Em clima de mobilização Zika Zero, o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasil promoveram um encontro para discutir ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e divulgar informações para a comunidade esportiva. Acredito que foi uma iniciativa muito importante, principalmente para mobilizar todas as modalidades esportivas. Não é um problema esportivo, não é um problema específico da cidade do Rio de Janeiro, mas é um problema social. Trouxe uma tranquilidade para nós ao recebermos informações mais específicas do que o governo federal como um todo, com todos os ministérios envolvidos e enganjados para resolver um problema tão sério. Então é repasse de informação, multiplicar as informações que você recebe, repassá-las de forma correta. Esse é um dos trabalhos mais importantes feitos no combate ao Zika em todo o Brasil, que foi liderado pelo ministro Jorge Hilton e que nós nos sentimos extremamente orgulhosos por ter sido feito na sede do Comitê Olímpico do Brasil. O nosso trabalho é esse, divulgar em todos os nossos meios, todas as nossas mídias e passar não só aos atletas, mas também às federações. A ideia é movimentar todos esses segmentos em torno de uma causa, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, do chikungunya e agora mais recentemente do Zika vírus. Esse esforço do governo federal de mobilizar a sociedade é parte de uma política de prevenção e que certamente trará resultados positivos para a saúde pública do nosso povo.